Bom, como já apresentei a nossa entrevistada do dia, você, Lourdes, que já é de casa, né, Lurdinha? Já vem na Casa é Sua, já participou aqui da nossa programação tantas outras vezes, mas seja bem-vinda, você é sempre muito bem-vinda aqui em casa. Muito obrigada pela acolhida, sempre sou bem recebida aqui e é um prazer estar de volta aqui nesse programa. A gente trata bem quando a gente também é bem tratado, você sabe, né? Bom, Lourdes, vamos lá. A carga horária do novo modelo do ensino médio, como fica, o que muda, amplia, não amplia? Conta pra gente. A primeira mudança realmente é a mudança da carga horária. Então, a partir deste ano, 2022, todo o ensino médio, ele tem que ter no mínimo mil horas na carga horária, mil horas anuais. Até o ano passado eram 800 horas, agora passa, no mínimo, tem que ter mil horas na grade curricular. E com isso, essas aulas vão ser esticadas ao longo da semana, os alunos vão voltar aos sábados, como que fica? Então, nós já há um tempo, nós já trabalhamos com o mínimo de mil horas na rede estadual e isso já funciona, né? Então, a gente tem cinco aulas diárias, cinco horas. Então, as escolas que, as redes que não tinham ainda, aí tem que ampliar a carga horária. Então, passa de quatro para cinco, né? E é assim. Tem a previsão que tem que ampliar ainda para 1.400 horas o ensino médio anual. Mas o obrigatório, esse ano, é de mil horas anuais. Só que os alunos do JOMAP, quanto a isso, não vão sentir, porque é algo que já foi implantado no passado. Sim. Acho que desde 2017, que a gente trabalha com o sexto tempo. Então, os alunos do ensino médio não vão sentir essa diferença, né? E com a nova mudança, 20% da carga horária do ensino médio diurno, ele pode ser feito à distância. Ah, que bacana. 20%. E no noturno, 30% da carga horária pode ser feita à distância. Isso já previa lá no passado ou é uma alteração por conta da pandemia? Não, desde quando foi 2017, quando foi aprovada a lei do novo ensino médio, que já faz essa previsão. 2017 a lei foi aprovada, o prazo seria agora 2022. Quando que o JOMAP começou as escolas estaduais aqui em Três Lagos? Então, em 2021, a rede estadual já implantou em algumas escolas, se eu não me engano, cerca de 87, escolas estaduais, foram escolas piloto do novo ensino médio. Então, nós experimentamos o novo ensino médio no ano passado, nós fomos piloto. E agora, esse ano, toda escola, ela é obrigada a implantar essa mudança. Quanto à grade curricular, o que muda, Luiz? Aí muda bastante, muda... Nós temos a base comum, né? Então, nós temos os componentes curriculares, que seria a antiga matéria, disciplina, hoje não se fala mais assim. Matemática, português, geografia. São componentes curriculares, então tem a base, onde nós vamos trabalhar a base nacional comum curricular. Então, é onde a gente vai ter todas, todos, português, matemática, biologia, química, física, o que a gente tinha. Então, a gente tem a base comum, que oferece, o Brasil inteiro vai trabalhar com esse componente curricular, é obrigatório. Aí, nós temos uma carga horária, que é aprofundamento desses componentes curriculares vistos lá na base. Então, o aluno, ele vai escolher. Se ele quer fazer o aprofundamento na área de linguagens, então linguagens envolve o quê? Envolve língua portuguesa, arte, inglês e educação física. Ou ele vai escolher matemática e suas tecnologias, que é só matemática. Ou ele vai escolher ciências da natureza e suas tecnologias, que vai englobar química, física e biologia. Ou ele vai escolher as ciências humanas, que englobem história, geografia, filosofia e sociologia. Então, nós vamos ter, hoje o aluno do ensino médio, ele vai ter duas turmas. Ele vai ter a turma dele da base e, no outro momento, ele vai para uma outra turma de aprofundamento. E ele vai estar participando com alunos de outras turmas, de outras... De outras idades. De outras idades, de outros anos, porque eles vão ser alocados conforme a escolha deles. Ô Lourdes, então a gente pode afirmar que esse novo modelo, ele está mais voltado para o mercado de trabalho, na formação desse estudante? Não. Esse novo modelo, o principal, ele procura atender o jovem no seu desenvolvimento integral. no seu desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional, dando liberdade para ele escolher qual é o caminho que ele quer seguir na sua vida acadêmica, né? E tem um outro componente curricular que também foi incluído, que foi o projeto de vida, que a gente já trabalha, já trabalhamos com ele, onde um aluno, ele vai ser orientado pelo professor, mas ele que vai ser o autor da sua escolha. Que caminho que eu quero seguir? Quais são as possibilidades? Então, ele já vai começar a desenhar o seu projeto de vida. Por que esse modelo, ele enxerga que o adolescente ali com seus 16, 17 anos, ele ainda é muito jovem para escolher uma faculdade? Por isso, esses caminhos que estão se abrindo nesse novo modelo? É, a questão não é que ele é muito jovem. Trabalhar sem maturidade? É porque, assim, a confusão com o mercado do trabalho é porque, além das quatro áreas que eu falei para você, que são as áreas propedeuticas, que é linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências sociais, humanas, tem um outro itinerário. Então, essas quatro áreas, nós chamamos de itinerário, que é o caminho que ele vai seguir, né? Que ele vai caminhar durante esse período. Tem o itinerário de formação profissional. Então, o aluno, ele vai escolher. Então, os itinerários formativos? Itinerários formativos. Então, com a mudança, o aluno, ele tem cinco opções de escolha. E uma das cinco é a formação profissional. Então, o aluno não quer fazer, ele quer se aprofundar, ele quer fazer a formação profissional. Ele já quer sair do ensino médio, mas já com uma formação para um curso específico, uma área específica. Então, ele tem essa opção, né? Então, assim, por exemplo, aqui em Três Lagoas, a nossa escola oferece esse itinerário de educação, de formação profissional. Então, os alunos, eles vão ter essa opção de escolha. E, assim, a legislação fala que a escola precisa oferecer, no mínimo, dois itinerários. No mínimo, dois itinerários formativos para o aluno poder ter escolha, no mínimo. No ano passado, quando iniciou a renovação da matrícula e quando também começaram as pré-matrículas para os alunos novos, tinha um campo onde o aluno participou de uma escuta. Então, o sistema perguntou para o aluno que área que você quer. Você quer na área de linguagens e suas tecnologias, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas, né? E na escola que tem o técnico, ou você quer o técnico? Então, eles foram escutados. Em cima disso, nós montamos as turmas desse ano. Então, por exemplo, eu vou dar a realidade nossa. Na nossa, 598 estudantes participaram da escuta. 490 fizeram opção também pela educação profissional. Que bacana! Então, o jovem, ele anseia por essa oportunidade também, né? Então, assim, não é que ele vai encaminhar para o mercado de trabalho, né? Ele vai tratar o jovem como um indivíduo que é diferente. Eu sou diferente de você, né? Por exemplo, eu gosto da área de matemática e você gosta da área de linguagens, porque você é repórter, né? Então, no ensino médio, por exemplo, se eu quero ser médica ou se eu quero ser enfermeira, qual itinerário que eu vou escolher? Eu vou escolher o itinerário de ciências da natureza. Então, durante esses 3 anos, eu vou fazer esse itinerário. Então, tá vendo que é uma coisa assim, mas atender a necessidade e a realidade desses jovens. Só para eu entender um pouquinho melhor, quando você fala dos itinerários formativos, Lourdes, são 4, por conta das 4 áreas, mas ainda tem esse outro profissionalizante. Ele é mais numa pegada como se fosse um curso técnico? Isso. Ele, antes, era educação profissional. Aí, esse ano, ele foi transformado em itinerário de formação técnica. Então, o aluno, ele vai ter uma qualificação anual de 400 horas. Então, o aluno que escolheu o itinerário de formação técnica, ele fez um ano, ele vai ter 400, uma qualificação. Por exemplo, lá na nossa escola, nós temos o da área de serviço jurídico, que ele, o ano, ele vai fazer um ano atendente jurídico, ou ele vai fazer um ano de assistente do judiciário, um ano de assistente, assistente, atendente. Aí, ele tem uma qualificação anual. No caso, ele vai fazer 3 anos. Então, ele vai sair com 3 qualificações. Se ele quiser continuar, se ele quiser ter um certificado de técnico em serviço jurídico, aí, lá no outro ano, depois que ele fizer o terceiro ano, vai oferecer um estágio para ele. Aí, ele vai sair com um certificado de técnico. Por exemplo, esse ano, nós fomos escolhidos para iniciar um curso novo, que é de ciência de dados. Então, o aluno, quando ele terminar, ele vai fazer os 3 anos, ele vai ter 3 qualificações diferentes, de 400 horas. Depois, ele vai poder, se ele fizer esses 3 anos, completar a carga horária, mais um estágio, ele vai ser técnico. Entendi. E aí, é uma forma até mais fácil do mercado absorvê-lo. É, porque aí, ele vai ser direcionado diretamente para aquela área que ele escolheu. Por quê? O que que acontece? Aí, se ele se identificar, faz o vestibular, pega a vida acadêmica daquela área, daquele curso. Sim, ou não, porque ele vai terminar o terceiro ano do ensino médio com certificado de, concluiu a educação básica, né? Mas, ele também vai ter uma qualificação e também ele tem a chance de ter um diploma de técnico. Porque, o que que acontece? Nós temos um histórico que o ensino médio não estava tendo sucesso, não está ainda, né? Porque, eu acredito assim, as mudanças ocorrem porque precisam ocorrer. Hoje, nós temos o IDEB, que é o INTE de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós começamos lá o Fundamental 1, que são as séries iniciais, com o IDEB de 6, um exemplo. Aí, nós vamos para o Fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano, o IDEB cai para 4,9, para 4,2, IDEB no Brasil. Aí, nós chegamos no terceiro ano do ensino médio, o IDEB vai para 3,9. Espera aí. E, conforme aumenta a escolaridade, diminui esse rendimento, essa aprendizagem, né? E, hoje, o último dado de 2019, do Movimento Todos pela Educação, mais de 29% dos jovens no ensino médio, eles estão fora da idade, né? Então, assim, com o ensino médio que a gente está tendo, porque não são todos os alunos que continuam o estudo, que vai para o ensino superior. A maioria, a maioria vai para o mercado de trabalho, não vamos fazer de conta que não vai, porque ele vai para o mercado do trabalho. E, às vezes, ele vai sem qualificação. Então, agora, ele vai poder ter uma qualificação também, né? Maravilha, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, esgotou. É um prazer falar com você, Lourdes. Você é de casa, sempre bem-vinda aqui. Espero recebê-la aqui mais vezes, para a gente poder conversar e levar esse tipo de assunto, né? Educação, que é uma prestação de serviço para a nossa comunidade mais vezes. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Bom, vamos dar uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mari Verdun com hashtag TBT. E, hoje, em ritmo de homenagem, viu? Fica por aí.